Música Cura Senhor, nome de Jesus A doença vai desaparecer agora Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra te ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema não que possa impedir As mãos de Jesus pra te ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá na cruz do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá na cruz do lado de Jesus É Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saído Aparecia Aquilo que parecia ser minha morte Aparecia Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre Estou aqui Estou aqui Por isso eu oro assim OUSA aqui Sou o teu milagre OUSA-me Eu quero te servir OUSA-me Eu sou a tua imagem Pousa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e sou alguém Aquilo que parecia impossível Jesus está curando agora Jesus está curando agora Jesus está curando agora Ele cura hoje em si Sou minha sorte Sou meu amigo Sou a mim Ou é o amor Cristo está curando agora Ou é o amor Cante Cante que Jesus garante Você não vai sair com essa doença daqui Continue cantando Jesus o Galileu está aqui Você vai sentir a sua mão agora Você vai ter uma experiência agora Agora Sinta a mão do Salvador Mais uma vez Parecia Aleluia 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 Aleluia